É, meus amigos, ontem nós tivemos o trailer completo do Ghostface no Mortal Kombat 1, juntamente aí do seu KombatCast, mostrando mais detalhes do personagem. E nesse vídeo aqui, eu quero trazer pra vocês alguns pontos que eu achei bem criativos no personagem, principalmente no que diz respeito ali aos outros dois assassinos, além do original que nós temos do filme, né? Que recruta, como a Stephanie disse, dois membros da Black Dragons. Vamos ver aqui os golpes que eles utilizam e tudo mais, e aproveitar também pra poder dar uma conferida numa luta de alto nível que foi disponibilizada aí, né? Um gameplay mais completo ainda, além do trailer, do Ghostface. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site, que é viola.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram o vídeo que publicamos ontem mostrando o novo Brutality ali do Ghostface, a skin da Kitana Clássica do MK2 que vai chegar na próxima temporada, e também um resumão do Combat Cast. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa focinha pra gente, se vocês puderem, beleza, meus amigos? Enquanto isso, na verdade, nós precisamos ver primeiro aqui, tá? Porque me avisaram, né? A Warner Play publicou um trailer dublado do personagem, Então, nós vamos ver aqui rapidamente só os diálogos dele pra poder conferir essa voz, que já me disseram também, que é justamente o dublador BR aqui, que também faz o personagem nos filmes. Então, vamos ver isso aqui primeiro, meus amigos. Alguém com um coração tão frio. E quem é você pra falar desse assunto? Ó, me disseram que esse dublador aqui é realmente o cara que faz nos filmes e tal. No entanto, outra informação que eu peguei aqui, até mesmo escutando a voz do personagem, né? É que ele é o mesmo dublador do Omni-Man. Sim, é a mesma voz que faz esse personagem aí. Eu achei um tanto quanto curioso eles colocarem duas vozes iguais em dois personagens diferentes, né? Aqui nós tivemos a primeira fala. Vamos aqui agora pra segunda, ó, com a nossa querida Sindel. Ok, maravilha. E nós temos aqui mais um diálogo pra poder fechar. Adoro poder te matar infinitamente. Você não conseguirá uma vez sequer. E é isso. Essa é a voz dublada aqui do personagem. Eu confesso pra vocês, cara, que a voz original é muito mais da hora. Mas eu tenho certeza que quem acompanhou os filmes aí da franquia Pânico, né? Com esse dublador específico aqui, devem ter ficado aí bem felizes deles trazerem essa voz que participa desses títulos. E agora, meus amigos, vamos lá pra essa questão dos dois assassinos a mais que nós temos aqui disponível no jogo. Porque eu deixei separado dois trechos aqui desse trailer de gameplay pra que nós possamos ver alguns golpes específicos aqui que são efetuados pelo Ghostface quando ele troca de assassinos, né? Como vocês podem ver, a faquinha na mão dele aqui, ó, mudou de cor, mudou de aparência também indicando o Ghostface Enforcer, como a Stephanie explica lá pra gente no Combatcast que efetua estes golpes aqui, meus amigos, ó. Mandou ali, ó, chutinho de fogo. Ele vai subir mais uma vez, mandando mais um chutinho de fogo ali trazendo um indicativo aí de um personagem do Mortal Kombat pra nós. E aí, nós temos um outro trecho aqui, ó, mostrando justamente a outra variação do Ghostface chamada Assassino, como a Stephanie explicou pra gente também, que traz esses golpes, pessoal. Vamos lá, ó. Mandou ali, um projétilzinho roxo, aquela stringzinha também. Ó, mandou as faquinhas ali no personagem, fez a Kano Ball ali também, que a gente tá acostumado no personagem Kano e tal, e é isso. São essas duas variações que nós temos ali, do Ghostface Enforcer, Ghostface Assassino e nós também temos o original, que são dos filmes ali da franquia Pânico. Inclusive, pessoal, gostaria de agradecer vocês aqui do canal e também o pessoal dos nossos grupos lá do WhatsApp, né, por terem engajado aqui com relação a quem são esses dois personagens e tudo mais. E eu aproveitei pra poder deixar separado aqui e poder mostrar pra vocês, pessoal, uma postagem do Marty aqui no X, como vocês podem ver, ó, onde ele traz frames específicos, né, alguns cortes aqui desse gameplay mostrando os golpes especiais das variações do Ghostface com os personagens que o utilizam na era 3D do Mortal Kombat, os dois membros da Black Dragons, no caso, que, como vocês trouxeram no vídeo de ontem nos comentários, a gente tava discutindo também lá no nosso grupo de subs, que são os personagens Kira e também o Cobra. Vejam só, aqui ele utiliza um projétil e ele já faz um corte mostrando a Kira mandando esse mesmo projétil aqui. Nós temos ele aqui mandando a faquinha e nós temos aqui uma fatalidade da Kira também atirando as suas facas ali no personagem, ó, prendendo os pés dele e tudo mais. Temos a Canoball, que a gente tá acostumado aí do personagem Cano desde o primeiro jogo, e em um trecho específico, ó, temos aqui também a Kira utilizando a Canoball. Temos também essa string aqui que o personagem utiliza, e ele traz um corte mostrando a Kira utilizando justamente essa mesma combinação de golpes ali, que outros personagens também recebem, né, na era 3D. E a gente tem aqui, ó, o chute de fogo do Cobra, que é mostrado também nesse trecho aqui pelo cara. E nós temos mais um movimento que o Cobra utiliza, que ele acabou não colocando naquele corte, e eu vou mostrar aqui pra vocês agora, o Ghostface utilizando, assim como o personagem Cobra utilizando lá nos games da era 3D. Vejam só, ele faz ali o combinho, pá, e subiu com esse giro de fogo ali pra poder terminar o seu combo. E é exatamente o mesmo movimento que o Cobra vai fazer aqui agora, nesse gameplay que eu peguei lá do canal Nexus MK. Vejam só, exatamente nessa stringzinha aqui, e subiu com seu chute de fogo ali, ó. Ele dá dois giros enquanto o Ghostface dá apenas um, e o Ghostface faz o seu golpe ali amplificado também, poder manter o personagem no ar, e ele completar a sua string, né, completar o seu combo no caso. Então, eu acho que tá bem claro aí, com base no que vocês tinham comentado no último vídeo aqui, a gente tava discutindo também lá no grupo de subs, que esses dois personagens aí, provavelmente são mesmo Cobra e Kira. Vamos esperar na semana que vem aí pra poder ver, porque, com certeza ali, efetuando Fatality neles, alguma coisa nesse sentido, a máscara deve cair pra poder mostrar o rosto desses personagens. É o que esperamos, pelo menos, né. E antes de finalizarmos aqui, meus amigos, bora conferir juntos, essa luta dos QAs da Netherrealm lá, uma luta de alto nível, mostrando um pouco mais as habilidades do Ghostface, que eu acabei mostrando apenas o trecho do Brutality ontem, né. Então, a gente vai aproveitar pra poder ver isso aqui junto também, que querendo ou não, é um novo gameplay do personagem. Vamos lá! Cara, a voz dele é muito mais da hora no inglês, velho. E eu gosto pra caramba do dublador, tá, dele, aqui no Brasil. Gosto pra caramba da voz. Mas essa voz original dele ficou muito legal. Desde sempre, né. Vamos lá, começamos ali com a corridinha, caiu no chão, bateu na canelinha ali, subiu, e já trocou pro assassino, ó. Pra Kira, no caso, né, que é o que a gente imagina. Tentou ali um pouquinho, saiu fora o Smoke, utilizando ali os golpes dos Sub-Zeros novos, né. Inclusive, ó, golpes novos do Smoke sendo aplicados aqui também nesse gameplay, cara. E tá regação do personagem, hein. O Smokezão da massa aqui, cara, ele vai receber uns buffzinhos legais. Quero até ver em gameplay mesmo assim, a gente experimentando, e a galera que manja muito de jogar com o personagem também, o que que eles vão fazer com esse boneco agora, com esses novos golpes. Olha ali, ó. Conseguiu utilizar o Sub-Zero também pra poder manter o cara ali na string, poder manter o cara no combo, perdão. E, rapaz, acabou utilizando ali o Feral Blow. Deu uma farofada ali, mas o Smoke previu, o jogador de Smoke, né. Stringzinha terminando no low. Acabou dando aquela enganada ali no personagem, utilizando o golpe clificado e ficando invisível o Smoke, que leva o primeiro round, meus amigos. Show. Tentou dar uma congeladinha ali no personagem, não deu muito certo. Ghostface ali conseguiu um pouquinho e encaixar um combozinho ali também, ó, com o Command Grab no final. Olha aí, ó. Deu aquela caidinha. Tá aproveitando ali que tá agachado, poderia dar umas pokeadas no personagem ali, que fica muito difícil de punir, né, acredito eu. Pelo menos o Humble era chato de punir nessa situação. Vai chegando perto ali, conseguiu mais um Command Grab. Por enquanto, tá utilizando somente o Assassino Original e a Sonya de Camel também, né. Se ele for um Overhead, provavelmente, né, que ele utilizou. Ó, já trocou de Assassino. Tá com o Enforcer ali agora, ó. Que seria o Cobra, né, aparentemente ali, provavelmente, que a gente imagina. Hum. Pelo que a Stephanie explicou, eles ficam, né, por um breve período de tempo. Depois eles trocam mais uma vez pro Original. Novamente, né, ali pro Original. Defendeu, chamou a Sonya ali, aproveitou a oportunidade de poder trocar. Tá com o Enforcer novamente. Parece que ele acabou utilizando uma barra ali pra poder tancar o golpe do Smoke e sair do outro lado. Como a Stephanie tinha mostrado também no Combat Cast, né. Toma facadas no bucho. Saiu muito bem ali agora do agarrão, hein, cara. Desceu ali com o personagem utilizando o golpe novo do Smoke. Vai aproveitar a oportunidade de poder estender bastante a string. Olha isso, cara. 430 de dano. Minha câmera tá em cima, mas foi isso aí. 430 de dano. Subiu ali. Tentou fazer o teleportezinho na parte de cima, mas o Gurt Face já tava esperto. Deu mais uns stabzinhos ali, rapaz. Ó, chamou a Sonya. Prontamente defendido pelo Smoke. Hum. Olha esse teleportezinho, hein. Pegou. Deu aquela limpada na faquinha. Tá acabando a luta, hein. Ih, amplificou. E nós temos aí o Brutality que nós vimos ontem aqui, galera. No vídeo de ontem, no caso, né. É isso, cara. A gente viu um pouquinho aqui das habilidades in-game, né. Sem ser algo scriptado como no trailer e tudo mais. Do personagem que vai chegar na semana que vem, como eu disse pra vocês aí durante o vídeo. Então, eu quero muito saber agora de você, querido inscrito, que tá assistindo. O que vocês acharam desse gameplay completo aqui do Gurt Face. O que vocês estão achando do personagem como um todo e tal. E se vocês também acharam criativo eles terem colocado outros dois assassinos, sendo eles membros ali da Black Dragons do Mortal Kombat. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos.